Mas antes de você ir embora, eu preciso pedir mais uma música. Com certeza. Você canta pra nós? O que você preparou? Vou cantar. Hoje eu preparei uma música que tem uma mensagem maravilhosa também. É uma das músicas que eu mais gosto, que eu mais sinto quando eu canto. E essa música também era uma das minhas preferidas da minha avó. Então tem um significado muito importante pra mim. Olha que lindo. Vamos cantar então? Pra você, muito obrigado pela sua companhia. E eu te espero com mais salmos, com mais clipes, com mais bate-papo No nosso próximo Alma Sonora, aqui e somente aqui na TV Evangelizar. Um grande abraço. Fica com Deus. E te adorar com tudo que sou e te ender glória. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti, eu canto glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração. Me esconder nos Teus braços, ó Pai. E toda a minha alma deseja a Ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Uh, 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 uh